Olá, muito bom dia, está começando o programa Tarobá Entrevista aqui para Londrina, todo o norte do estado do Paraná, também para Cascavel, todo o oeste do estado e ainda quem nos acompanha mais lá para baixo, ainda lá em Foz do Iguaçu e toda a região. Hoje nós vamos falar sobre um sistema que está chegando, foi apresentado em Londrina, já está funcionando em Curitiba e se chama RoboLaura. Eu vou conversar com vocês a respeito disso, trazer detalhes a respeito disso, porque é muito interessante e nasceu a partir de uma experiência de um analista de sistemas que está conosco aqui, que é o Jackson Fressato. Jackson, bom dia, muito prazer em recebê-lo aqui. Obrigado pela atenção e pelo interesse no projeto apresentar para todo mundo. É interessante, porque todo mundo perguntou, quando nós fizemos a reportagem no meio da semana, RoboLaura, Robo, todo mundo já conhece tal sistema e tudo mais. Agora, por que você resolveu colocar o nome da sua filha, quer dizer, da filha que você perdeu naquele momento, nesse sistema? Por favor, explique para a gente. Quando eu, primeiro que eu não... quando aconteceu de nós ficarmos grávidos, da Laura vir para nós, você cria toda uma expectativa de vida, né? Você constrói todo um cenário e faz todo um planejamento. É como eu sempre falo, quando eu fui surpreendido com o problema e daí na sequência a morte da Laura, eu não soube onde guardar todo o sonho, né? Toda a pretensão que você cria para isso. E acabou tudo sendo desestabilizado, tudo sendo desestruturado. Então, quando eu me confrontei com essa situação toda, eu não soube lidar com 80% delas. Certo. Eu acho que ninguém está preparado para nenhum tipo de perda, né? Eu acho que talvez a perda de um filho seja a pior de todas, assim, né? Eu não... a morte não fazia parte da história da minha família, né? Eu não vi os meus... eu não conheci os meus avós que faleceram. A avó que está viva está conosco até hoje. Eu não perdi meus pais, não perdi irmãos. Então, não era uma realidade frequente na família. E, de repente, quando você tem... Era meu primeiro filho, era a primeira neta, era a primeira menina da minha família toda, porque só nasce menino na minha família, né? Então, existia toda uma expectativa com relação a isso que nós não queríamos que acontecesse. Quando, de repente, a gente se confrontou primeiro com o problema na gestação, né? Que a Laura foi diagnosticada com diástole reversa na gestação. Isso causa um tipo chamado, popularmente, de sofrimento fetal. Então, ela precisou de todo um atendimento já para nascer. Então, a Laura nascer já foi uma vitória, porque ela foi um dos primeiros bebês que nasceu abaixo de 500 gramas em Curitiba, sem ser considerado um aborto. Ela foi entubada, ela conseguiu passar por todo o processo normal para poder ser tratado. Então, quando isso tudo aconteceu, você se enche de esperança, né? Você fala, não, então é possível que deu certo. Isso vai dar certo, vai correr tudo bem, e está indo tudo bem. E você vê todo dia todo mundo se esforçando, te dá mais esperança. O que aconteceu naquele dia fatídico é que não fomos só nós que fomos pegos de surpresa. Eu vi um time inteiro de profissionais também serem surpreendidos pela SEPs. Profissionais médicos. Profissionais médicos, né? Os médicos, os enfermeiros, todo o time assistencial envolvido naquilo. Eles estavam tão envolvidos com os resultados, que estava indo tudo bem, que estava melhorando, que todos foram pegos de surpresa com relação à SEPs. Isso me assustou muito mais, porque se estivesse falando de uma doença, de um problema que estivesse sendo administrado, ela está tratando a SEPs, porque desde que foi internada está em SEPs. Ou qualquer outra circunstância, você já está preparado para aquele mal. Agora, quando... Tudo bem, a situação da Laura, ela é crítica de um modo geral, mas eu percebi que ninguém nos avisou, ninguém estava consciente de que ela poderia correr um risco maior nesse sentido. Depois, estudando o assunto, é que eu percebi que isso mata 56% das mortes dentro dos hospitais, é por causa de SEPs. Nós não fomos os únicos casos, né? Inclusive, naquele dia, duas crianças entraram em SEPs, a Laura e o João. A Laura evoluiu para óbito em algumas horas e o João evoluiu para óbito em dois dias. Ou seja, 100% das crianças que entraram em óbito naquela UTI acabaram falecendo. A Laura, a gente nunca vai saber o que aconteceria, se ela passaria por toda essa situação crítica. Mas o caso do João é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, inclusive nas palestras. O João já estava com 1.200 gramas, ele já estava desentubado, ele já tinha passado meses na UTI, já estava quatro meses na UTI, ele estava na última milha para voltar para ir para casa. Então, talvez, eu não sei a Laura, mas o João era evidente que ele não precisava morrer aquele dia. E terem demorado para ver os dados necessários para isso dos dois, provocou a morte dos dois. Então, quando eu me confrontei nessa situação toda, e percebi que tinha que ser feito algo, isso veio também como uma necessidade particular. A promessa que eu fiz quando eu enterrei a Laura é que ninguém esqueceria o nome dela. É muito comum, quando a gente perde alguém, quando alguém sai da nossa história, as pessoas, para fugir da dor, parece que esquecem, tipo, colocam uma pedra por cima. Tem um amigo meu que fala o exemplo de tirar o prato da mesa. Aquele dia eu fiz uma promessa para ela, tudo bem que ela não está mais entre nós, mas eu prometi que o prato dela não sairia mais da mesa. Muitas coisas ruins aconteceram, eu acabei me separando da mãe dela, nós tivemos mais um filho, eu tenho o Léo, o Léo é... nós tivemos a Laura e o Léo, o Léo está com cinco anos hoje, mas mesmo assim a gente acabou se separando, teve uma série de problemas em cima disso. Ou seja, a morte ela nunca vai trazer bem para ninguém. Então, de certa maneira, poder trabalhar num projeto que diminua esse volume de mortes, passou a ser uma meta da minha vida. Muito bem. Ele falou aqui a expressão sepse, o termo sepse, vem de septicemia, que nada mais é, popularmente, para a população entender, a infecção, que é muito comum, infecção hospitalar, podemos dizer assim. Isso é. Assim, popularmente, ela é chamada ou de infecção hospitalar ou de infecção generalizada, apesar que não é o termo adequado. Até os profissionais de infectologia, eles evitam isso. A questão mais técnica aí é... A sepse, ela é uma resposta desregulada do organismo para uma infecção específica. Então, você pode estar com um quadro infeccioso específico, num órgão específico, o teu intestino, o teu rim ou qualquer outra circunstância, e isso provoca uma resposta desregulada no corpo todo. Então, você acaba morrendo por falência múltipla de órgãos, porque teu corpo entra em colapso. Exato. Mas é um problema totalmente reversível. Se não deixar ser evoluído até a situação mais crítica, então, se não chegar na situação mais crítica, ela consegue ser controlada, o paciente consegue ser estabilizado, a infecção consegue ser controlada. Mas isso tem que ser identificado a tempo. Exato. Se acontecer muito tarde, a chance da pessoa evoluir para óbito é de 93%. E o interessante é que hoje os hospitais, ou pelo menos a maioria, tem comissões organizadas para tratar da questão da septicemia, da infecção hospitalar e tal. E mesmo assim, casos como esse acabam. E foi daí, então, que surgiu. Como você é analista de sistemas, você percebeu que era possível criar alguma coisa que alertasse, que sinalizasse. E aí partiu o desenvolvimento da ideia. Foi daí? No primeiro momento, não. Os primeiros meses que seguiram a morte da Laura, eu fiquei totalmente focado em descobrir quem era o culpado. Eu tinha plena certeza que alguém tinha feito alguma coisa errada. Para responsabilizar quem de direito. Para responsabilizar. Não digo de forma legal, mas aquela questão de você ficar achando um culpado. Ficou uma coisa meio que até paranoica da minha parte. Como eu venho da área de fraudes sistêmicas, eu trabalhava em ambientes corporativos, eu sabia o que eram fraudes operacionais, eu entendi que ali tinha acontecido alguma coisa. Por exemplo, por que o exame do bebê saiu do hospital, se tem um laboratório? Por que isso? Por que aquilo? Várias questões que me indignavam. E que normalmente, às vezes, quando você ouve de forma remota as coisas, você também fica indignado. Mas a gente, às vezes, nunca tem aquela imersão para entender como é o contexto todo da obra. O que acontece é que eu vi, naqueles 18 dias e nos outros meses que se seguiram, que eu comecei a prestar serviços voluntários, o que eu passei a perceber é que tinha pessoas que davam mais de si. Enfermeiras que voltaram antes das suas férias para fazer o piquem na criança, que é um procedimento para poder tirar sangue e aplicar medicamentos. Enfermeiras que saíam mais tarde para treinar suas amigas, seus colegas. Médicos que dobraram plantões. Ou seja, as pessoas, elas davam mais de si. Existe um ditado oriental que fala o seguinte, que caridade não é metade do seu ouro, é metade da sua respiração. Quem trabalha na área médica operacional, independente do país, isso não é uma circunstância só do Brasil, ele está fazendo isso na vida dele. Ele dá metade da respiração dele, porque ele sai da manhã para ir para o trabalho ou sai de casa para ir para o trabalho sem ideia do que ele vai enfrentar. E ele enfrenta isso de forma, com uma hombridade, com uma coragem monstruosa. Então você tem homens e mulheres que fazem um trabalho de semideuses dentro dos hospitais, independente se são públicos, particulares, filantrópicos, independente disso. Isso foi o que eu vi de forma visceral. Quando eu percebi que isso era uma limitação para todos, sendo da área de tecnologia, eu acabei me colocando no nível dos culpados também. Eu falei, poxa, é a obrigação nossa que trabalhamos com tecnologia pensar em algo desse gênero. Por que isso tem que vir da área médica? Por que isso tem que vir de um profissional de saúde? A gente tem que construir coisas que beneficiem eles. Entretanto, os desafios eram monstruosos, porque você construiu uma coisa que... Eu não fazia a menor ideia, eu não sou da área de saúde, eu sou um nerd, por natureza, eu não sou médico, eu não conheço nada da área médica. Então você construiu um recurso para a área médica, você entendeu o modo desoperante que você não está acostumado, dinheiro para isso, isso ia envolver dinheiro, como que ia dar sustentabilidade para isso, como que eu ia dar escalabilidade para isso. No primeiro momento, eu não me preocupei com essas questões, eu me preocupei com a tecnologia, eu entendi qual era a tecnologia. Em 2012, eu percebi que era necessário se usar inteligência artificial e que dessa inteligência artificial, o conceito de machine learning começava lá em 2012 a ser algo possível, algo acessível. E isso eu entendi que poderia ser uma oportunidade de se tornar acessível para todos os hospitais, não só aqueles de grande porte. De nada adiantava eu construir algo que só meia dúzia, ou meia dúzia, uma dúzia de hospitais pudessem adquirir ou que tivesse que ser vendido fora do país para poder gerar renda e quem sabe sobrando dinheiro disso eu ajudava os outros. Eu não concordo com isso. O desafio era maior, era fazer com que todo mundo andasse junto. E foi o que eu fiz usando esse conceito de tecnologia disruptiva. Então, o machine learning, ele veio com uma oportunidade de gerar uma tecnologia disruptiva para que fosse acessível. Em 2012 até 2014, eu passei a desenvolver os protótipos e testar os protótipos para ver se funcionavam. Quando eu verifiquei que funcionavam, foi onde eu entendi que eu podia partir para construir algo direcionado à área médica hospitalar. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e depois você vai explicar como é que funciona efetivamente o robô Laura. Daqui a pouco no Tarobá, entrevista com o analista de sistemas, o Jackson Fressat. Um instante só, nós já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.